Esposa, sede submissa, essa palavra submissa dá o que falar, né minhas queridas? E muito mais agora, com esse poderio do feminismo. Não queridos, se vocês observarem o conselho de Paulo, ele disse assim, esposa, sede submissas ao marido como convém ao Senhor. Tudo no Senhor, queridos, não há excesso, não há falta de respeito, não há falta de amor. As interpretações humanas, o que nos traz problema? Se o Senhor, ele é amor, ele não é o amor, ele é amor. Você acha mesmo que ele colocaria uma mulher ao lado de alguém, para que ela fosse maltratada? Para que ela fosse para sofrer? Não. Isso não faz parte do caráter do nosso Deus, de forma nenhuma. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, jamais ele pediria para a mulher ser submissa, para se sentir menosprezada, diminuída. Não. Esse contexto é fora da palavra de Deus, eu te garanto. Só que tem esse problema do poderio excessivo das mulheres. Falo com muita convicção. Também, não tem nada a ver com o direcionamento do Senhor. Quando nós nos colocamos dentro daquilo que o Senhor nos orientou a fazer, a crescimento, a unidade, não tem como dar errado. Se alguma coisa, na minha casa, na sua casa, não está fluindo, não é questão do Senhor. É questão nossa. Então, peça sabedoria a Ele. Peça graça. Ele dá. A palavra de Deus diz que Ele dá deliberadamente. Então, peça ao Senhor. Então, maridos, trate a esposa com carinho. Essa submissão no Senhor, não tem nada a ver com ser desvalorizada, com ser mal amada. Não. É auxílio. É parceria. É complemento. É completude, minhas queridas. É lado a lado. Essa submissão ao Senhor é isso. É caminharmos juntos. Naquilo que Ele precisa, eu estou do lado. Naquilo que eu preciso, eu me coloco. É isso que o Senhor nos pede. Não é essa disputa, quem manda mais, quem manda menos, quem direciona mais, quem direciona menos. Não, isso é bobagem. Se você quiser ser exemplo dos seus filhos. Se você quiser ser exemplo da sua família, do seu vizinho. Caminhe junto. Caminhe lado a lado. Haja visto, queridos, que eu acho que há uma grande confusão no sentido do quê? Temperamentos. Eu vou contar uma particularidade minha. Eu sou mais introvertida e pensante. O meu marido júnior, esse aqui, bonitão. Ele é extrovertido. Oh, meus irmãos, isso dá pano pra manga. Puxa, Jesus da vitória. Tem dia que eu falo, Senhor da tua graça pra mim. Porque o irmãozinho, ele brinca. Só que é o que me completa. O que eu não tenho, ele tem. Ele tem o quê? Leveza, tranquilidade, piadas. Ah, ele tem bom humor, sabe? Ele acorda no gás. Eu azedo. Oh, louvado seja. Que luta, irmãos. Mas é isso que me completa. Qualquer outra pessoa não vai me trazer esse complemento. Eu acho que a gente confunde no nosso dia a dia essas questões por conta de temperamento. Vai conhecer o temperamento da sua esposa. Esposa, conheça o temperamento do seu marido. Quais são os temperamentos, meus queridos? Melancólico, colérico, sanguíneo e fleumático. Esses são os quatro. Normalmente a gente tem dois que se acentuam mais. A gente tem os quatro na nossa personalidade. Mas dois se acentuam. Então conheça. Eu acho que parte do problema já fica resolvido. Se você conhece a sua esposa. Quando eu acordo no muito, um beijo no rosto. De bom dia. E aí eu vou acordando devagarinho. Ah, dá de muita piada. Senão a coisa fica mais difícil. E aí a gente vai aprendendo. A gente tá junto 25 anos. E a coisa vai ajustando. Mas uma das características e uma das questões que vem no meu coração. Quando por muitas vezes eu achei difícil. Essa história de casamento e família. Eu fiz uma aliança com o Senhor. Então não é à toa que a palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você contar pro seu coração todos os dias que o compromisso que você tem com a sua casa, com a sua família, com o seu marido, é com o Senhor. Muita coisa difícil que a gente passa. A gente aguenta firme. Porque o compromisso é com Ele. E quem me sustenta também é Ele. Então, quando a minha força tá pequena. Ai, graças a Deus eu tenho a força de Cristo comigo. E eu vou caminhando. E Ele vai me ajudando. Ele vai me capacitando. Quando os problemas estão tão grandes. Eu me agarro a Ele. Eu me apego a Ele. Ele nos ajuda. Eu te encorajo. Se você estiver desanimadinho, não fique. Se apegue ao Senhor. Busque ao Senhor. Se relaciona. Tenha prazer. Na companhia do nosso Mestre. Coisa linda, irmão. Se você acordar e poder falar com Ele. Coisa linda. Pra você saber que tem um Deus que cuida de você diariamente. E a gente tem esse tesouro. E a gente não sabe usar. Sinto muito. É um Deus tão grande. Que cabe tão pequenininho dentro do meu coração. E tantas famílias. Famílias preciosas aos olhos do nosso Deus. Sofrendo. E sabendo que pode ter um socorro. E não clama pelo socorro. E ela vai se desfazendo. E como o coração do Senhor tem sofrido, irmão. Eu que sou humana, sofro por ver a falta de consciência do povo. De saber que tudo nessa vida não tem nada mais precioso que a família. É o projeto mais precioso do Senhor. Porque Ele nos fez eternos, querido. Essa vida passa. Mas é a eternidade com Ele. Ele nos quer na eternidade, queridos. Ele nos quer. A maior alegria do Senhor. A maior alegria do Senhor, eu te dou com toda certeza. É você com Ele na eternidade. Viu? Foi por isso que o filho dEle morreu por nós. Não tem sentido. Pra que que o filho dEle ia morrer? Por quem? Pra quê? Se não é por mim, por você. Então creia no milagre do Senhor. Se a sua família não vai bem. Circunvo diante dEle. Peça a Ele misericórdia. Ele vai te atender. Ele vai restaurar o seu lar. Ele vai trazer fé ao seu coração. Ele vai ajustar a sua alma. Tão triste. Creia no Senhor, queridos. Creia no Espírito Santo que caminha conosco. O próprio Jesus disse que Ele ia. Mas Ele ia enviar o Espírito Santo. Não desanime. Não desista da sua família. Creia que tudo vai dar certo. Viu?